Para conter o avanço do mar, um condomínio e a associação dos moradores estão fazendo uma construção com pedras na praia Enseada dos Golfinhos, em Itamaracá. Mas alguns frequentadores estão reclamando que a obra atrapalha a caminhada pelas areias e também é uma ameaça à preservação ambiental. Quando chegamos na Enseada dos Golfinhos, em Itamaracá, nos deparamos com uma vista encantadora. Mas segundo os moradores, desde fevereiro, uma construção feita na areia tem tirado o sossego. Cerca de 6 metros de alvenaria e mais uma proteção de 15 metros de pedra, feita por este condomínio de classe média alta, tem impedido a passagem dos banhistas. Esta idosa de 87 anos gosta de caminhar na praia, mas com a construção teve que alterar o percurso. Não pode passar não, tem muita pedra, tem que arrodear. Revoltada, Elódia reclama da obra. Ela diz que a construção é irregular. Não acredita que a prefeitura da cidade tenha autorizado. Essa construção aqui, ela foi feita em cima de três pilastros. Primeiro, respeitando as leis ambientais. Segundo, rasgando a constituição no direito de ir e vir da população, porque vocês viram várias pessoas, inclusive idosinhas, senhorinhas, que vieram aqui e tiveram que passar lá por trás, porque não tem condição de passar aqui. Está impedido essa barreira que foi feita aí. Terceiro, omissão dos órgãos gestores de fiscalização. Vocês passaram por aqui e nós não observamos nenhuma placa dizendo qual engenheiro responsável por essa obra. No condomínio, só encontramos este funcionário. Ele diz que a construção é autorizada pela prefeitura da cidade e que os transtornos vão durar pouco tempo. Começou em julho e com o termínio de 15 de setembro com rampas e escadaria para o pessoal ter acesso, tanto um lado como o outro. Ele disse também que a alveinaria já existia desde a construção do condomínio. Somente os 15 metros de pedra foram colocados e servem para juntar areia na beira do mar, impedindo o avanço da água. Também não é só o condomínio que está fazendo essa obra, é a Associação dos Enseados de Golfinhos. Tem muita gente ajudando, né, porque está vendo a praia se acabar. Nós procuramos a prefeitura de Itamaracá, mas até agora não tivemos nenhuma resposta. A Associação dos Moradores dos Golfinhos, que é a parceira então da obra, afirma que houve autorização sim da prefeitura para o serviço. O projeto prevê a recuperação de 420 metros de praia.